Bom dia galera do canal Espirito Final, tudo bem com vocês? Beleza? Eu sou o Edu Rocha. Bora começar o ano com a Batel Run 2023, sétima edição. Uma das provas mais tradicionais que nós temos aqui em Curitiba. Com um percurso, como sempre, daquele jeito, com muita altimetria. Mais uma vibe sensacional nesse bairro tradicional de Curitiba que é a Batel. E bora lá, bora lá que vai começar o ano de 2023 com chave de ouro. Cara, uma das coisas que me chamou muita atenção nessa prova é a quantidade de familiares que vieram juntos dos atletas. Esse ano a Batel Run tá largando seis e meia da manhã, na verdade as provas de Curitiba de cinco e dez vão largar seis e meia da manhã. Tudo bem, tá calor, tamo no verão, mas a quantidade de família que veio junto dos atletas me impressionou. Vem correr com a gente. Gente, você que veio com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, venha da próxima vez, venha participar da festa correndo. E agora é hora de acessar o Fulil de Largada aí. Partiu 2023! Impressionante a quantidade de gente nessa prova. Acho que foram mais de duas mil pessoas. Uma prova pra janeiro. É, sensacional, sensacional. Vamos lá. E foi dada a largada, hein? Foi dada a largada. Partiu, partiu! E você vai fazer a chegada? Enquanto essa galera tá valendo... E está valendo! 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 E o garoto que soltou o grito! E o Eduardo, parabéns! Meu Deus do céu, por mais que eu tenha feito a análise do percurso, corri por ele, na hora que você vai embarcar de novo nesta aventura desse percurso, você vê que ele pode ser pior do que você imagina, abafado, mais uma vibe sensacional da galera se desafiando nesse percurso, Batel Run, você sempre nos surpreende positivamente. Vou pegar a medalha! Parabéns, Sérgio! Olha quem vem, olha quem vem, olha quem vem! Muito obrigado hein! Bom dia, bom dia! Pode vir pessoal! É isso aí pessoal, Batel Run 2023, que prova lazarenta, mas sensacional, um dia espetacular aqui em Curitiba e abrindo... Melhores análises e percurso são nesse canal! É isso aí! Valeu! Valeu galera! E é isso aí, vamos abrindo o calendário de corridas de rua aqui em Curitiba. Quero agradecer ao Laércio, a Pri, pelo convite, pela parceria, GL Promo, estamos juntos e bola pra próxima! Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá pra nós, inscreva-se no canal Espírito Final aqui no Youtube e nas outras redes sociais que estão passando um curto aqui pra vocês. Um beijo e abraço a todos, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!